Música 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Eu também falo sobre eles. Nós falamos sobre isso aqui. Então, eu tenho a passion de music. Dance, music, danas. Eu gosto de music. E eu não sou um homem de classical, não sou um homem de classical. Mas o que eu ouço a musica? Eu ouço a música. Eu falo em Sata Rang Sangeet, eu falo em San Mar iria para os filmes. Eu falo em SumbiAR, Eu falo em San Mar Mar, eu falo em SumbiAR. Eu falo em SumbiAR, quando eu passei. Eu falo em SumbiAR, ele disse muito. Eu falo no量 de pessoas ao dia no dia. e sempre nosso companheiro na vida. Eu falo no dia em SumbiAR, nós falamos com um evening para fazer e ir à noite. Eu não sei nada sobre o clássico, mas eu não sei nada sobre o clássico. Então, o que é que nós vivemos muito com os homens? O que é? 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 E aí, quanto tempo há, eu tenho a minha família, eu tenho a minha família, mas eu tenho a minha família, eu tenho a minha família e eu tenho os amigos. Então, a primeira vez que eu estou falando de uma vez que eu estou falando de uma vez que eu estou falando de uma vida na liga, Em 2019, em 2019, em 2019, em 2019, em 2021. Agora, o que é que é o que é o que é o que é o que é? O meu dia é o meu dia de bordo, eu me lembro de 14 december, um muito bom dia em Delhi. Então, em que é o 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 que é? Então, eu acho que porque é o que é o que é, porque é o que é o que é? Eu se souber de um dia que é muito bom para você, porque... Então, eu fico muito bom para você, porque eu fui sair doida doido, Então, eu comecei para mim. Até o seguinte, eu tenho que ir ao lado para você. Então, eu me desculpe muito feliz, porque ele me fala comigo como um criança. Eu amei muito feliz, pois? Então, eles fizeram a performance. O Devdas, o qual é a dance dance. Eu me lembro. Eu falei, vocês estão no stage. Eles colocaram a mic. E todo o público, eles foram tão felizes. 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 Eu falei, vocês foram tão felizes. Como vocês fizeram a cinema de cinema. Eles foram muito felizes. Vocês foram tão felizes. Vocês ficam com toda a história. Mas, hoje em dia, vocês foram tão felizes. um a 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